Games em Mídia Digital é na CRG Games e usando o cupom GAMERLIL ganhe descontos. O melhor preço é na CRG Games. Link na descrição. Espia lá! Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje voltamos com Assassin's Creed Odyssey em ritmo de festa. É, meus amigos, deu a louca na Ubisoft mais uma vez e temos cavalos lendários gratuitos pra pegar no jogo. Sim, você não ouviu errado. Eu disse cavalos. São dois, mano. São dois. Mas antes, já se assina o like sem medo e se ainda não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo também. Conheça o conteúdo do canal, dá uma espiada, veja lá os vídeos e se você gostar, se realmente gostar, se inscreva. É um prazer ter você aqui com a gente também. O maninho Vanderlei, o tio da barba branca, tá patrocinando esse vídeo. Faça como ele. Clique no botão Seja Membro e ajude o canal a crescer. Então, meus caros, na semana passada, né, nós mostramos aqui o cavalo gratuito que conseguiríamos pegar lá no salão do Sargon, em Fócida. Quem não viu, o cardzinho tá berrando aqui em cima pra você espiar. E nessa semana, né, pra alegria geral da galera que não investiu dinheiro e esperou, né, Dois Pocotós lendários estão disponíveis também no mesmo lugar. Ah, é importante dar um recadinho antes, né. Antes que você venha comentar algo do tipo Mentiroso, não é grátis, eu tenho que dar oricalco. Ô, filho do papi, faz não, velho. Faz não, cara, não se queima. Eu digo que é gratuito porque, sim, você não terá que gastar nenhum centavo sequer, nenhum real, bicho, tá ligado? Esse seu comentáriozinho, né, entre aspas, aí, querendo lacrar, só prova o quanto você é preguiçoso, cara. Sim, muito preguiçoso. Oricalco, todo mundo sabe que é um item que você consegue aos montes aqui no mundo de Odyssey Se você, meu, simplesmente desbravar a Grécia como se deve, ou mais fácil ainda, né. Se você só fizer as missões da semana, você vai lotar o bolso de oricalco, cara. Então, não faz isso não, cara, não coloque esse tipo de comentário, não. É de graça, sim. Aquele dinheirinho que você gasta com leitinho pra mamadeira, filho, você não vai precisar usar aqui, não, tá bom? É oricalco. Então, oricalco não é dinheiro, é de graça. Desculpa, galera, mas eu tinha que falar porque me chamaram de mentiroso quando eu falei que era de graça no vídeo atrás. Não, porque eu tenho que dar oricalco, então não é de graça. Filho, é de graça. Fim, tá bom? Espero que tenha ficado claro. Se você é um explorador nato, né, ou se você não perde nenhuma missão da semana, com certeza você vai estar recheado de oricalco. E o que fazer? Meu, ir pra fóssida. Exatamente neste pontinho que eu tô mostrando aqui pra vocês, galera. Nesse símbolo azul, aqui é o salão do Sargon que eu falo, né, o oico dos olímpios. E você chegando lá, você vai dar de cara com esse malucão maroto, gente fina. E quando você interagir com ele, tá aí. As duas skins lendárias, os dois Pocotós, cada um deles, por Senhor e Calcus, beleza? Então você pode escolher aí, entre o fantasma, que é o cavalo, né, é a skin que saiu junto com o pacote celestial, ou você pode optar também por escolher o espartano renegado, que também saiu aí com uma skin de mesmo nome e muito bacana, por sinal. Se você tem mais que 200 oricalcos, meu, senta a bota, gasta, né, nos dois. Um cavalo mais pé no chão e um outro mais mítico, né? Eu, particularmente, gosto dos dois. Vale a pena esperar, por isso que eu falo, meu, não quer gastar dinheiro? Espera, porque todos os itens que saem na loja, eles vão estar disponíveis também aqui, cara, no oico dos olímpios. Então se você souber esperar, vai chegar. Uma montaria que eu não peguei e que eu tô doente esperando a Ubisoft colocar, é aquele touro, né? O touro que saiu, se eu não me engano, no pacote do Dionísio, eu acho que em janeiro, né? Foi a primeira montaria diferente e eu não comprei na época porque eu não tinha grana e tô esperando sair aqui no Sargon. A hora que sair, meu, vou pegar correndo. Então é isso, galera. Passando rapidinho, só pra avisar mesmo, eu acho que muita gente já passou por aqui, já pegou, mas sempre tem aquele ou outro que não se atenta. Então pra você que ainda não passou no oico dos olímpios essa semana, corre lá pegar os seus Pocotós, beleza? Beleza? Galera, não se esqueça de interagir, deixar o seu like, seu comentário também que é muito importante, tá bom? Vamos trocar uma ideia. Lembre-se que temos os grupos de WhatsApp também, vocês podem acessar na descrição do vídeo, beleza? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Valeu! Agora você pode ser membro do canal, ajudar de perto o avanço dos projetos, né? E contribuir pra que consigamos aí sempre trazer um conteúdo robusto, de qualidade, do jeitinho que vocês merecem. Lá na página do canal, né? Você consegue encontrar um novo botão Seja Membro. Nos vídeos ele também vai estar lá e você clicando, basta repetir o clique no botão de mesmo nome. Com apenas uma contribuição pequena por mês, você vai ajudar o canal na linha de frente, terá acesso antecipado ao conteúdo, né? Que postamos aqui, destaque e selos exclusivos durante as transmissões das lives e sem contar, né? Os diversos brindes e sorteios separados apenas para os membros ativos no canal. Vamos lá? Seja Membro você também! Tchau, tchau!